E agora são 12 horas e 27 minutos, meio-dia e 27, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Comunitária MyFM o nosso amigo Benilson, ele que é gestor de marketing da Faculdade Gavi Grosso, a FCG e também estamos com o Adailton, ele que é consultor de marketing da mesma eu gostaria de saudar vocês, sejam bem-vindos, uma boa tarde Boa tarde, é um motivo de grande alegria estarmos aqui hoje, podendo compartilhar junto com você dessa grande audiência de pessoas que estão aí ligadas, recebendo notícias sempre fresquinhas estamos hoje aqui num plantão de matrícula, estivemos aqui por duas vezes esse é o nosso último dia aqui de plantão de matrícula, hoje é imperdível, hoje você pode estar se matriculando nos nossos cursos, recebendo descontos exclusivos e mais, quem comparecer hoje, nesse nosso último dia aqui e disser eu ouvi na rádio MyFM, vai ganhar um super desconto de 50% você não está ouvindo coisa não, é 50%, só basta dizer, olha, eu estava acompanhando na rádio e você vai receber esse desconto especial na sua primeira mensalidade Boa tarde a todos, ouvindo o ouvinte da rádio isso mesmo, vocês não ouviram errado e eu estou trazendo aqui para vocês 50% de desconto em nossos cursos os cursos que nós temos aí hoje de promoção para vocês são os cursos na área da saúde, que nem biomedicina, estética e cosmética, fisioterapia temos os cursos também de administração, ciências contáveis, engenharia de produção, pedagogia e serviço social contando também com a excelência dos nossos laboratórios no curso de enfermagem e você tem que estar preparado que você vai estudar na maior faculdade da Bahia estamos falando da maior faculdade com o melhor preço do Brasil nosso conceito é o conceito 5, ou seja, a nota máxima que o MEC concede a uma faculdade que nós temos nós recebemos o conceito máximo do MEC, portanto, pode ir tranquilo que a qualidade já está garantida pelo Ministério da Educação está certo? conceito máximo do MEC, você tem dúvida, você entra lá no emérico.com verifique, veja a veracidade dessas palavras compareça hoje munido dos seus documentos de identidade, CPF, título de eleitor, histórico escolar e comprovante de residência faça agora mesmo sua matrícula imperdível, super desconto você pode realizar o seu sonho de fazer um curso de biomedicina para você ter ideia, o curso de biomedicina em algumas faculdades, que eu não vou citar o nome custam até 3 mil reais 3 mil reais nossa promoção é imbatível vá conhecer, sem compromisso, sem medo de ser feliz chegue ali, enfrente a prefeitura, nosso estende está lá nós iremos fazer um preço exclusivo para você um preço que vai lhe acompanhar durante todo o seu curso com pequenas variações e que vai proporcionar a todo e qualquer indivíduo que ganhe até um salário mínimo possa ter uma formatura de alto nível muito bem aí a gente agradece a participação aqui do gestor e marketing da faculdade Capim Grosso e também o consultor de marketing o Benilson e também o Edailton e você citou também que acontece uma parceria na questão dos transportes não é isso? estamos abertos a negociar com os poderes públicos com as redes privadas com o próprio aluno com empresas que façam transporte para propiciar essa locomoção temos várias vertentes e posso lhe garantir você que deseja estudar que de alguma forma a faculdade vai contribuir para que você possa estar se locomovendo até a nossa faculdade estivemos com o prefeito ele nos deu apoio e estivemos em outras redes privadas e também temos apoio não se preocupe com isso nós estaremos organizando tudo para você poder se locomover e fazer o seu curso sua preocupação nesse exato momento é comparecer até a frente da brevedura com os seus documentos os demais coisas nós iremos fazer com você lembrando que é só hoje, né? o último dia muito bem hoje é o último dia então o pessoal que está acompanhando o evento não perca mais tempo, né? lembrando que é o último dia aqui tá certo? o último dia da sua comodidade e você não precisar viajar para fazer sua matrícula mas se você não, por algum motivo não pode ir hoje você pode sim se locomover até a nossa faculdade e estar se matriculando até o dia 5 depois disso infelizmente você vai ter que esperar mais 6 meses FCG é a faculdade com maior nota no Ministério da Educação de toda a região estamos entre a melhor do Brasil e quero que você também seja um dos profissionais formado pela melhor faculdade da região muito bem a gente agradece a participação de vocês desejo uma boa tarde um bom trabalho um abraço também ao pessoal bacana que está lá nos estandes, né? o pessoal da FCG Faculdade de Capimgrosso e a gente agradece também pela parceria forte abraço abraço nós aqui agradecemos a oportunidade de estar nessa área que vem contribuindo fortemente grandemente com o desenvolvimento da cidade obrigado a você meu querido amigo e que a gente possamos caminhar por longas datas aqui nessa parceria